E quem não viu, parou pra ver Que ele menor que cê desmereceu O mundão girou e o jogo virou E o menor agora cresceu Hoje não anda mais a pé só de meca blindada Foi alçado o gelo de coco pra morar as palavras E o Zé Polvinho invejoso não é uma nada Quando vê o nosso progresso e não atacaram macho Foi varizando de peleja nessa vida louca O objetivo é a melhor é pra minha coroa Felicidade é ver minha família bem Aleluia, amém Sete com sete é quatorze Mas sete vai dar vinte e um Já dizia o da Leste Inveja vai tomando Sete com sete é quatorze Mas sete vai dar vinte e um Já dizia o da Leste Sete com sete é quatorze Mas sete vai dar vinte e um Já dizia o da Leste Inveja vai tomando Vai sete com sete é quatorze Mas sete vai dar vinte e um Já dizia o da Leste Foco na evolução que fez tudo mudar Agora minha colheita é grana pra gastar No giro de portada por toda cidade Trazendo uma cheirosa como o Vale Night Olha a vida de chefe que tu almejou Comprar sem importar com o tanto que gastou Hoje casalota dá pra ver os moleque Trampando pra caralho é isso que acontece Vivendo tudo aquilo que eu sempre quis Chefe da condição da família feliz Garimpo todo dia estocando as folhas Já não posso negar que a minha vida é outra Vivendo tudo aquilo que eu sempre quis Chefe da condição da família feliz Garimpo todo dia estocando as folhas Já não posso negar que a minha vida é outra Sete com sete é quatorze Mas sete vai dar vinte e um Já dizia o da Leste Inveja vai tomar no pai Sete com sete é quatorze Mas sete vai dar vinte e um Já dizia o da Leste Qual é, neguinho? Fica esperto Fecha com errado pensando que tá certo Sem disciplina, sem humildade Nunca fez uma na coletividade Falando sempre da minha vida Claro não é ausência Maluco cabuloso Cobra pessoa em reto Quer atrasar minha vida Mas não arruma nada Quer passar como errado A minha caminhada Monta a caçela ou Arapuca E só se atrapalha Tá passando batido Mas já foi registrado Tua ambição em ver minha vida na vala Tua ambição em ver minha vida na vala O robôzão ele não grita Ele exagera Andando a cidade e todas as favelas Mas as antigas sem camelo Você sabe a cena Boca de terra e uns olhares na cara feia Sete com sete é quatorze Mais sete vai dar vinte e um Já dizia o da Leste Inveja vai tomar no Vai Sete com sete é quatorze Mais sete vai dar vinte e um Já dizia o da Leste E esse ano foi várias dificuldades Várias barreiras Que nós conseguimos superar Começo ao pedindo a Deus benção e proteção Pra me guiar no caminho que eu devo andar Eu vou chegar no patamar que eu sempre quis Com meu talento e esforço eu vou além Tempo passou já fui o menor aprendiz Mundão girou conviveu com a nota de cem Eu vou chegar no patamar que eu sempre quis Com meu talento e esforço eu vou além Tempo passou já fui o menor aprendiz Mundão girou conviveu com a nota de cem E os invejoso queria minha derrota Hoje eu passo de meota porque Deus abençoou E os invejoso queria minha derrota Hoje eu passo de meota porque Deus abençoou Sete com sete é quatorze Mais sete vai dar vinte e um Já dizia o da Leste Inveja vai tomar no Sete com sete é quatorze Mais sete vai dar vinte e um Já dizia o da Leste Sete com sete é quatorze Mais sete vai dar vinte e um Já dizia o da Leste Inveja vai tomar no Vai Sete com sete é quatorze Mais sete vai dar vinte e um Já dizia o da Leste É o Bredo Boladão, caralho Não, é só É, vamos gravar Tá gravando, vai Vai, pode ir Sete com sete é quatorze Mais sete vai dar vinte e um Já dizia o da Leste Inveja vai tomar no Bredo Boladão, caralho Sete com sete é quatorze Mais sete vai dar vinte e um Já dizia o da Leste Mais sete vai dar vinte e um Mais sete vai dar vinte e um Mais sete vai dar vinte e um Já dizia o da Leste